Olá, cuiseiro fenomenal! Bem-vindos ao Central de Cuises. Hoje o desafio é adivinhar o nome do animal em apenas 3 segundos. E quem deixar o like agora será coroado o Mente Ágil do canal, tá legal? Ah, e tem mais! No decorrer do vídeo, teremos uma tarefa surpresa que você não vai querer perder. Agora, uma informação incrível! Ao se engajar em atividades que desafiam o cérebro, como esse jogo de adivinhar animais, ocorre um aumento na atividade cerebral, o que melhora a concentração, o raciocínio lógico e a capacidade de resolução de problemas. Incrível, não é? Inscreva-se agora mesmo! Vamos começar! Cachorro Leão branco Águia Elefante Serpente Coelho Peixe-palhaço Gorila Girafa Borboleta Tartaruga marinha Tigre branco Papagaio Papagaio Hipopótamo Hipopótamo Golfinho Gato Pavão Pavão Aranha Aranha Búfalo Baleia-orca Urso polar Urso polar Caranguejo Caranguejo Cágado Esquilo Pimoceronte Pinoceronte Pimoceronte C Huntingils Crocodilo Cotico Cogna Pimoceronte Cogna Arara azul Pimoceronte Tubarão Cavalo Tucano Camelo Polvo Lobo Dromedário Zebra Canguru Coruja Lemuri Escorpião Lontra Suricata Guaxinim Morcego Porco Garça Castor Guepardo Texugo Onça Pintada Sapo Galinha d'Angola Pelicano Flamingo Flamingo Urso Panda Bicho Preguiça Bicho Preguiça Ouriço do Mar Abelha Camarão Camarão Cavalo Marinho Camarão Cavalo Marinho Formiga Formiga Beija Flor Carrapato Rato Rato Tubarão Martelo Porquinho Porquinho da Índia Cabrito Peixe Boi Alce Alce Raposa Urubu Tubarão Baleia Vagalume Vagalume Vaca Vaca Paca Cervo Arraia Arraia Urso Pantera Negra Orango Tango Unicórnio Lagosta Ovelha Barata Veado Furão Touro Tato Tamanduá Galinha Galo Pato Cisne Pica-Pau Gnu Bisonte E aí, quantos animais você acertou? Curtiu esse quiz? Se sim, faça parte da nossa comunidade de mentes ávidas por conhecimento. Inscreva-se agora e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos incríveis. E a tarefa de hoje é responder nos comentários. Qual desses animais não existe? Até o próximo vídeo. Tchau tchau. 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 Tchau.